Nada me deixa mais feliz do que ter a oportunidade de trabalhar pela minha querida Lagunhas. Ao longo da minha vida pública, tenho procurado honrar cada voto que recebi do povo da minha terra, desempenhar um mandato pautado na ética, com responsabilidade e em defesa dos que mais precisam. Estes são princípios dos quais jamais me afastarei. Durante essa caminhada, já viabilizei mais de 80 milhões em investimentos para a nossa cidade. São recursos para a saúde, para a construção de creches, do centro de iniciação esportiva, para a pavimentação de ruas, requalificação de praças, perfuração de poços e apoio a entidades que desempenham um belo trabalho social, como a PAI, a Fundação Pestalozzi e a Pastoral do Menor. Agora, com a Semineto governador, vamos enfrentar o desafio de oferecer uma saúde de qualidade, especialmente a população menos favorecida, e buscar alternativas de desenvolvimento que gere emprego para a nossa gente. Junto com a Semineto, tenham certeza, colocaremos a Lagunhas no lugar de destaque que ela merece. Vamos juntos rumo à vitória. Peço seu voto. 4400, sim! Paulo Aziz! Paulo Aziz! O homem é lutador, é de confiança, apoiando educação e segurança. Amigo leal, é gente da gente, trazendo esperança para o povo carente. Deputado Federal, Paulo Aziz! 4400, lá na rua eleitoral. Deputado Federal, Paulo Aziz! 4400, é a Bahia com Moraes! Meu deputado Federal, é Paulo Aziz! 4400, é a Bahia com Moraes! 4400, é a Bahia com Moraes! Meu deputado federal, Paulo Aziz 4400 lá na rua eleitoral Meu deputado federal, Paulo Aziz 4400 é a Bahia com moral